Vá logo, dá uma bica! Round 1, fight! Pode me matar, gente, eu encaro! 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 Agora a chinela vai contar! Não, eu encaro! Não, eu encaro! Não, eu encaro! Agora a chinela vai contar! Agora a chinela vai contar! Você encaro! Eu não vou te ver se eu vou te dar uma porrada! Eu vou me tornar o rei dos piratas, rapaz! Eu vou me tornar o rei dos piratas, rapaz! Um, dois, dois, dois... Vai! Pode vir pra cima, Gankari! Pode vir pra cima, Gankari! Vai! Prove no J4! Vai! Amante, Gankari! Como você entra, Gankari! Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? Eu vou me tornar o rei dos piratas, rapaz!